Música Uma cidade que não gosta de ganhar Então, como é que é? As pessoas vão escalar o céu E as minhas pensam se a casa tiver Alguém que você gostaria de querer Eu estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Como uma casinha de saber E aí, Tio! Te leve em suas mãos para o céu Agradeço a acertar se tiver Alguém que você gostaria de querer Eu estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Pega uma casinha de saber De saber O que eu estou fazendo Eu estivesse sempre com você Agradeço a acertar se tiver Já é!